Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trago-vos um vídeo de umas cumprinhas de Natal que eu fiz. Foi para a árvore de Natal e espero que vocês gostem. Eu vou começar a mostrar aqui a árvore de Natal que eu cumpri. Foi essa aqui, é sim. Que já vem com luzes já. Já vem com luzes em branco e de cores também. Foi 119 dólares. Eu cumpri no Walmart. 7 fitos. Eu cumpri esses penequins aqui. Esse e esse aqui também. Para pôr ali em cima da linha lereira que eu tenho. Cadoem foi 298 dólares. Comprei estes penequins aqui que já vêm prontos. Eu comprei dois para pôr na minha mesa ali de centro da sala. Deixa eu ver se eu consigo ver o preço desse. Se eu não me engano foi 15 ou 16 dólares. Eu não me lembro se estava em sale ou se não estava. Eles estão sem tanroquins com essas coisas aqui vermelhas. E com as pinhas ali. Comprei esta estrela para pôr em cima da árvore de Natal. Que foi 14 e 28. Comprei isto aqui para pôr na porta da rua. Que a gente aqui exatamente disse. Foi 39 e 28 dólares. Comprei isto aqui para pôr em cima da árvore de Natal. E aqui para pôr em cima da árvore de Natal. Que foi 39 e 28. Comprei isto aqui para pôr em cima da árvore. E ao invés de me ter lute na casa toda. Isto também serve 100. Foi 29 e 28. Comprei 2 desses aqui. Desses bolas. Foi 19 e 28. Comprei também essas meias para pôr ali na lareira. Cada uma foi 19 e 28. Comprei 2 letras A. Que é do meu nome e da minha filha. E comprei uma com o nome do meu marido. Comprei também a saia que é para pôr debaixo da árvore de Natal. Essa aqui é assim. Foi 29 e 28 dólares. E comprei isto tudo no Walmart. Comprei ispanines aqui. Para pendurar ali no fogão também. Foi 6 e 97 dólares. E comprei estas toalhinhas aqui também. Que é para pôr na casa de banho. Que foram 10 e 97 dólares. Em duas. E por fim. Comprei estas flores aqui. Para pôr na árvore de Natal também. São muito bonitas. Comprei assim em vermelho. E comprei também assim em derrote. Para pôr na árvore de Natal. Cada uma foi 2 e 98 dólares. Eu não vou mostrar todas porque fazem a sujeira. Eu acho que comprei 6 ou 8 de cada uma. E destas assim. Eu também comprei. Eu também comprei para pôr na árvore de Natal. Que são tão bonitas também. Que também foram 3 e 98 dólares. E se não me engano também comprei umas 6 ou 8 dessas. E é assim pessoal. As comprinhas foram estas aqui de Natal. Espero que vocês tenham gostado. E até ao próximo vídeo.